Oi meninas, tudo bom? O vídeo de hoje é de comprinhas de decoração. Eu já gravei esse vídeo, só que eu sem querer deletei da câmera e perdi tudo, 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 tudo. Foi muito triste, então vamos lá gravar tudo de novo. Eu gravei um vídeo de decoração há muito tempo, antes do casamento, e decidi que era a hora de gravar algumas coisas que eu andei comprando, que eu achei muito legal, que são baratas e que estão combinando daqui do apartamento. Mais na frente, quando eu achar que tá legal a decoração, aí eu faço tudo pra vocês na cozinha, na sala, no quarto, banheiro, enfim. Mas por enquanto vamos com os vídeos de comprinhas, tá bom? Eu comprei esse porta velas, na Zara Home, porque tava em promoção. Eles ficaram acho que quase dois meses com o saudão pra mudar a coleção e tal. Infelizmente eu fui bem no final, então eu não achei muita coisa. Eu paguei 20 reais e essas coisinhas aqui e lá custam mais ou menos 70 reais. Tava muito barato, muito. E ele é azul turquesa com meio envelhecido, como se estivesse estragando, sabe? Como se estivesse velho, o ferro. Então ele combina tanto com o meu puff e outras peças que eu vou mostrar pra vocês agora. Coelho azul turquesa e esse envelhecido com os porta-retratos que eu tenho, que eu usei no casamento e tô usando agora na minha sala também. E ele fica lindo, aceso, você consegue ver todos esses detalhes assim, refletindo. Fica maravilhoso, eu amei. E eu fui na 25 esses dias, então eu comprei essas flores artificiais, lindas. Gente, eu tô apaixonada pela cor delas e ficam bem naturais assim, sabe? Porque ela tem um alaranjado mais profundo, fica lindo. E o caule dela é bem perfeitinho, assim, com os espinhos, muito perfeito. O amarelo dá aquela vida, bem vivo. Eu acho que tá dando um toque a mais já no apartamento. E aí eu vou usar essas garrafas que eu usei também na chá de cozinha. Essa e essa pra colocar. Eu já cortei, como eu falei, já tinha gravado o vídeo e elas estavam interonas. Então elas são bem grandonas, assim, sabe? E aí eu cortei uma de cada tamanho pelos vasos. E vou pintar o vaso também com essa tinta acrílica. Vou pintar por dentro, porque aí também é, como chama? As turquesas pra combinar com o meu puff, com as outras coisinhas também que já estão aparecendo por aqui. Vai ficar bem legal. Vou pintar por dentro. Se vocês quiserem vídeo mostrando como eu fiz, se eu achei difícil, se foi fácil e tal. Eu faço pra vocês, ensinando a fazer. Então elas vão ficar assim, bem lindonas. Nossa, gente, eu tô apaixonada. Dá muita vista, dá muito legal. E elas são móveis, tá vendo? Então eu posso deixar do jeito que eu quiser. Porque aí o ferrinho de dentro arruma. Viu? Fica lindo. Vou pôr aqui pra trás. Ainda não vinte e cinco. Essas florzinhas eu paguei em torno de R$3,70 mais ou menos. E eu ainda comprei essa florzinha roxinha que ela é de lavanda. Então tem lilás, tem roxo mais forte, tem branquinho. E elas são bem delicadinhas. Ficam muito bonitinhas em banheiro por causa de tudo que dá aquela cara de mais levezinho, sabe? Bem delicada. E aí eu comprei essa garrafinha numa loja de lembrancinhas. Ou de ativos pra festa de casamento, de criança, chá de cozinha, chá de bar. Então eles vendem essas garrafinhas, foi R$1,00, R$1,50, alguma coisa assim. Aí paguei na ladeira Porto Geral, que tem essas lojinhas. Então ficou assim, não custei nem R$5,00 pra ter um enfeitinho bonitinho no banheiro bem delicado. Tem bastante coisa de planta, essas coisas, porque eu tô num momento muito dona de casa, que gosta de plantas, de enfeitar tudo, que eu acho que dá uma vida, sabe? Uma coisa mais bonitinha, feminina, delicada pro apartamento. Essas aqui, eu já tinha esses vasinhos há um bom tempo. E eu era louca pra comprar essas florzinhas secas pra colocar. E ela vem num caule bem grandão, que eu saí cortando tudo pra ficar assim. Então dá pra fazer várias coisas com essas florzinhas. E eu comprei um tom mais cru, né? Um tom mais pastel. Pra ficar mais delicadinho, não chamar muita atenção. Mas eu não tenho ainda aonde eu vou colocar, sabe? Não defini o local certo. Porque como eu já tinha garrafinha, tava lá, e eu vi, eu falei Ah, eu quero essas florzinhas secas. E fica muito bonitinho. Eu coloquei meio, sabe? Não quero certinho. Então eu coloquei meio espalhado, uma pra cima, outra pra baixo. Que dá um movimento, sabe? Na decoração. Fica muito legal. Esses quadrinhos aqui, eu comprei a moldura na Leroy Melino. Tem muita coisa de moldura lá. Tem alguns com o quadrinho dentro e... Com o quadrinho não, com a imagem dentro. Ou só a moldura que eu não fiz com esses aqui. Na verdade, eu comprei branquinho assim, porque eu ia colocar na cozinha. Junto com o muralzinho que eu já tenho. Só que o tamanho deles ficou muito desproporcional ao mural. Então eu comprei outros. Como eu falei, já gravei esse vídeo e já colei lá na parede. Então só vou mostrar pra vocês aqui na tela. Pra vocês verem que gracinha. E esses bonequinhos que sou eu e o Pepe, como vocês podem ver, que é o meu bonequinho do blog, né? Foram a Cata e o Dan que fizeram o Box Ideia. E eles fizeram a nossa retrospectiva. E eu pedi algumas cenas pra eles da retrospectiva do casamento. Vou deixar aqui no link da descrição pra vocês assistirem. Quem perdeu? Assisti também. E aí, o que eu fiz? Coloquei um comendo pizza. A gente comendo pizza bem gostoso, porque é a nossa cara. E o outro é... Como que era? Se a vida tiver limões, peça sal e tequila. Porque também é a nossa cara, porque a gente ama tequila. Nossos amigos também. Então a gente sempre se reúne com o pessoal pra beber tequila, enfim. Aí a gente pendurou esses dois lá na cozinha. E esses aqui, como eu já tinha o quadrinho, que aí o de lá é menor. Porque assim, você tem que somar não só o que vai dentro, sabe? A moldura também, porque dá uns 4 centímetros somando esse e esse. Então ficou muito maior. E eu paguei no da cozinha 19 reais, porque ele vinha com imagem dentro, eu tive que tirar. E esses aqui, eu paguei 15 reais cada um, porque não vinha com a imagem. E esses dois também são da retrospectiva e são lindos. E eu vou pendurar na parede aqui. Essa aqui, que vocês não estão vendo. Então eu vou comprar vários quadrinhos, que aí eu vou montando aos poucos. Quando eu tiver, eu penduro e mostro pra vocês. Por enquanto, vão ficar aqui em pézinho na minha mesinha do computador, aqui na sala. Só pra enfeitar, que ficou uma gracinha. Porque eu já tô com dó de tirar daqui. Cuidado com a planta, tá só fina. Ainda lá na Leroy Merlin, eu comprei esse vaso, não a planta, só o vaso. Que azul turquesa. Que lindo! Comprei dois iguais. Um tá com uma orquídea, que é aquela lá que o Pê me deu no dia do casamento. E essa aqui que tá com a pimenteira, que o Pê comprou lá no Seasa. Que é... Gente, dá muita pimenta, vocês não têm noção. Ele tira a vermelha, daqui a pouco já tem mais vermelha e vai indo. E tem umas verdes, ele tira, 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 tira. O potinho dele de pimenta tá enchendo. Aí ele põe azeite, deixa lá e fica o molhinho. Que segundo ele é maravilhoso, porque eu não gosto de pimenta. E ele tá curtindo bastante cuidar, porque dá muita pimenta. Vocês não tão entendendo, é muita pimenta. E o vasinho é lá da Leroy. Lindo. Ele tem como se fosse envelhecido, sabe? Como se fosse tipo o vasinho da vovó, que já tá meio que estragando e tal. Mas ele é assim mesmo, não tá feio, não tá estragando não. Tá lindo. E ele custou acho que uns 60 reais, né Pê? Acho que foi uns 60 reais o vasinho. E a plantinha, acho que não dava 10 reais. Não. Era 10 reais? 20? Então foi 20 reais. Eu achei que custava 10, 5 ou 10 reais, mas eu acho que é porque ela é grande, né? Então ela foi 20 reais e é linda. Fica espantar o olho gordo, viu? Se deixar na porta, vem aquela visita que você não quer. Deixa, vai te deixar todo mundo jogando pra ela, sabe? O olho gordo, não pra você. Mas a gente deixa a maior parte do tempo na varanda, porque ela fica no sol, ela fica... Ai, eu quebrei aqui, eu acho. Não, já tava. Ela fica linda, ela fica muito verde, muito, muito, muito verde quando tá na varanda com causa do sol e tal. E você tem que resgar. Regar todo dia. É impressionante como essa planta faz assim, ó... Nossa, ela fica triste. Aí você rega 5 minutos. Tá linda. Linda, linda, linda. É impressionante. Aí o que acontece? A gente fica vendo ela toda hora e a gente não esquece das outras plantas. Então tá dando super certo. E as últimas que eu tomei com esse aqui, na verdade, eu comprei o vasinho no Serasa e o cacto foi no Walmart. Paguei no cacto, acho que uns 2 reais e no vasinho 6, né? E ele era assim, muito lindinho. Ele veio num outro vasinho que eu replantei. E esse vaso, na verdade, eu comprei pra combinar com outro cacto, que é assassino, gente. Como sai espinho desse cacto? Eu vou pegar o maior cuidado, porque... Nossa, eu vou explicar porquê. Maior cuidado do mundo. Ele tem essas... Ele chama orelha de Mickey, porque tem a cabecinha do Mickey e as duas orelhinhas. E aí eles têm essas pintinhas. São espinhos. E esses espinhos, eles caem. Ou se você encostar, sai o tufinho inteiro de espinha na sua pele. Quando a gente comprou, eu fui carregando assim, bem na frente, com um monte de compras, tipo, de frutas, legumes, enfim. E quando eu entrei no carro, eu fiquei segurando assim. Só que eu acho que bateu o vento pela janela, meu braço inteiro encheu de espinha. Eu fiquei toda pinicando. E pra você tirar esses espinhos, eles são muito finos. Judiou bastante. E mesmo assim, às vezes a gente deixa aqui, se encosta. É muito assim, vocês não têm noção. Porque coça, arde, dói. Acontece de tudo. E pra você conseguir tirar esse espinho... Gente, é horrível. E às vezes eu encontro no meio dos meus dedos, porque fica por aqui, acho que voa, não sei. E tem uma coisa muito legal, porque ele já tá brotando. Tem, acho que... Ai... Não, não encostei. Eu encostei, mas não na parte dos espinhos. E aí, gente, eu não sei se esses dois vão virar essas orelhinhas aqui, ou se era florzinha. Eu achava no começo que era uma florzinha, estilo aquelas sequinhas, pequenininhas, que eu já vi cacto assim. Só que esse aqui tá crescendo demais. Só que ele é redondo assim, não é achatado que nem... Eu tô super curiosa pra saber o que que vai acontecer. E ele nasce de um espinho. Olha que legal! Eu não tinha reparado. Nasce de um tufinho de espinho desse. Muito legal. E é isso. Acho que essas foram minhas comprinhas. E eu fiz essas comprinhas. E em breve posso fazer outros vídeos pra vocês, se vocês quiserem de comprinhas. Deixa nos comentários qual foi a comprinha que vocês mais gostaram. Se foi dos quadros, se foi pimenta, se foi vaso. O que vocês mais gostaram que eu comprei. Se vocês querem mais vídeos de decoração. Dá um curtir se você gostou do vídeo. Se não gostou também, dá um curtir pra ajudar na divulgação. E se inscreve no canal se você não for pra quem. Beijos e até a próxima!